Olá você, eu sou o Padre Patrício, estou passando aqui para fazer um convite muito especial para você de Simonésia e de toda a nossa região. Neste sábado, 7 de maio, vai acontecer a carreata contra a mineração em nossa terra. Nós queremos convidar você para que participe deste momento. E não fique aí apenas assistindo as coisas acontecerem. Nós sabemos que a mineração, ela traz muitos prejuízos para a nossa região. Destruir o nosso ecossistema, destruir nossas nascentes, destruir nossa terra fértil. Não queremos isso em nossa região. Nós queremos convidar então você para participar da carreata neste sábado, 7 de maio, às 8 horas, em Simonésia. Terra do café e de tantas outras maravilhas. O minério um dia acaba. Nós não queremos que acabe. É a nossa terra fértil, são nossas nascentes límpidas e nossas famílias que vivem felizes por aqui. Venha defender a vida. Venha defender o nosso chão contra esse tipo de mineração que coloca o lucro acima de todos e de todos. Já vimos os exemplos ruins por aí. Quantas vidas perdidas, quantos ecossistemas destruídos. Vamos proteger nossa terra, vamos proteger nosso chão, vamos proteger nossas famílias. Vamos proteger aquilo que nós temos de mais precioso. Esse lugar tão querido, tão abençoado. Essa terra onde tudo que se planta colhe. Nós sabemos que a mineração pode transformar essa realidade em uma situação muito difícil, muito ruim para se viver. É isso que nós não queremos. Nós queremos a vida. Vamos defender nossa terra. Vamos defender nosso chão. Nós sabemos que vivemos momentos difíceis onde a terra, a nossa casa comum, tem sofrido violentamente destruições. É hora de dizer não para essa destruição em nosso chão, em nossa região do Caparaó, de modo especial em Simonésia. Mineração aqui não. Mineração aqui não.